Mas eu vim, primeiro, pela importância do assunto. E o prefeito Bentivir lembrou bem que nós não podemos separar as discussões que têm sido feitas. Eu, quando vejo essas placas solares sendo colocadas dentro da água, sem nenhuma necessidade, eu pergunto se isso não tem nada a ver com o plano de privatização. Por isso, quando o prefeito falou, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Será que isso não é já para ir atrapalhando a imagem da CEMIG, para depois dizer que vai privatizar e entrega a CEMIG baratinha para o capital privado? Porque eles fazem assim, metrô aqui é a mesma coisa, deixa o metrô ir para o buraco, depois entrega o metrô de graça para a empresa, manda o dinheiro para a empresa consertar tudo e a empresa passa a ganhar dinheiro. É tão esquisito isso. Então, quando eles falam em privatizar, primeiro eles fazem o sucateamento da empresa. Então, quando eu vejo esse negócio, não tem menor lógica colocar essas placas solares dentro da água, eu fico pensando se isso já não é alguma coisa da privatização. Então, é mais do que necessário parar esse processo de privatização. Essa é a primeira questão. Esse tal de regime de recuperação fiscal que o Zema está falando, e aí ele fala que é obrigado a privatizar, mentira. Na lei federal, nada obriga a privatizar nada para ter regime de recuperação fiscal e isso ainda vai ser mudado. Então, esse negócio de privatizar a CEMIG, o prefeito tem toda razão, isso não tem nada a ver. Isso é um furo. Minas Gerais vai deixar de ter uma empresa que dá lucro, que a gente confia, que a gente pode cobrar para ter uma empresa privada. Eu pergunto, por exemplo, eles privatizaram três usinas da CEMIG no Triângulo, São Simão, eu esqueci o nome das outras duas. Na época, nós lutamos muito para que não houvesse essa privatização, mas eles entregaram três usinas no Triângulo. Eu pergunto, como andam essas usinas lá? Melhorou em quê para o povo mineiro? Melhorou o preço da energia no Triângulo, onde foi feito? Não. Perguntei ao pessoal, disse que não. Pelo contrário. Os turistas de lá, que tinham acesso às represas, deixaram de ter, ou tem muito mais dificuldade hoje, porque ela está privatizada. É uma empresa chinesa, uma empresa europeia, eu esqueci o país, são três multinacionais que ganharam. Aliás, duas estatais e uma outra empresa privada. Inclusive, duas estatais que ganharam as usinas, junto com as represas lá no Triângulo Mineiro. E a questão para o povo de lá piorou muito, para pescador, para acesso ao turismo, para acesso ao que a população lá tinha como lucro de quem pôde ter aquelas represas na época, e que eles tiveram prejuízo, desculpe, para ter a inundação das terras e fazer represas. Então, o que eles ganharam em troca ali? Muitas vezes foi exatamente o turismo que cresceu, e eles perdem isso agora quando é privatizado. Então, eu queria, em primeiro lugar, fazer coro a isso, essa questão da privatização, eu sei lá se não está por trás disso. Por que eu digo isso? Vocês já sofreram lá com o rompimento da barragem Brumadinho, com um susto danado. Aliás, na época, o próprio peixe andou lá, meio questionado, depois fizeram o negócio, hoje está normalizado. Mas os pescadores passaram um susto danado, porque não se sabia se tinha chegado a lama de Brumadinho, teve que fazer teste na água. E, até hoje, lá no Retiro Baixo, por exemplo, em Felizlândia, eles não tiraram aquele rejeito. Então, fica sempre esse questionamento. Por que a CEMIG não ajudou a fazer, por exemplo, a limpeza nesse processo lá, em Retiro Baixo, até para que isso não corra risco de ir para Três Marias? Isso eu não vi eles falando. Que é exatamente para dar segurança. Bem, agora me vem com essas placas solares dentro da água. Eu nunca vi isso. Vai no Nordeste, para vocês verem, tem agora placa solar para todo lado, e assim tem muito lugar. O que eles fazem? Se não tiver terreno que seja próprio, porque lá me parece que a CEMIG tem terreno também, lá em torno do Lago Três Marias, 300 hectares, mas vão dizer que seja insuficiente. Por que ela não faz um comodato e aluga para colocar? É o que faz em toda parte do mundo. Você aluga, é até bom, as pessoas que têm um terreno lá, alugam, vão ganhar um dinheirinho, então, eles fazem o aluguel do seu terreno e põem a placa. É assim que funciona em qualquer lugar do mundo. Eu nunca vi esse negócio que tem que fazer dentro da água. Isso é para economizar. A economia, sinceramente, vai acabar com todo o turismo, pesca, etc., da região, uma economia que não significa nada para o recurso que a CEMIG tem. Então, basta que ela alugue o terreno, tem isso que faz. A quanto custa o aluguel durante um ano, cinco anos? Faz um contrato de cinco anos com a pessoa, aluga lá a terrinha dele, ele vai ganhar o dinheirinho dele para alugar, isso é bom incluir para a região, para a prefeitura, para todo mundo. Sempre é assim. Essa de colocar dentro da água, eu realmente não sei nem se é o mais seguro, se é o mais barato de implantar, penso que não. É outra questão que o deputado, o professor Clay tinha levantado, põe no requerimento também qual o custo para colocar isso dentro da água e o custo para colocar no terreno fixo. Eu acho que era uma outra questão que interessava. Então, o primeiro motivo que eu vim aqui foi primeiro solidarizar com vocês. É muito engraçado. Já lá no Norte de Minas, agora, eles estão falando, vem gente toda querendo fazer um processo de implantação de mineração lá, vai gerar um monte de emprego. As mesmas pessoas deviam estar preocupadas agora com o que vai retirar de emprego lá em Três Marias, porque colocar essas placas não vai gerar emprego nenhum. Então, não vejo ganho nenhum para fazer dessa forma. Então, é a solidariedade que eu trago a vocês. E digo aí, com a força do prefeito, ele colocou aqui agora uma posição muito clara, e a CEMIG está aqui presente, o Tito mais a Bias, os dois são valentes aqui dentro. Vamos botar a Assembleia toda lutando, vamos deixar isso não. Não tem menor lógica das placas solares desse jeito, a CEMIG caça um jeito de colocar de outra forma. Nós queremos energia limpa, mas não pode ser em prejuízo do povo brasileiro e do povo de Três Marias.